Especial fim de ano, Giornale Giovanna Felice. Oferecimento, Complexo Hospitalar Astrogilo de Azevedo. Imobiliária Praise, Companhia dos Bichos. Em 11 de março de 2021, nasceu o Giornale, um programa inovador que, a partir de então, passou a compor a grade da programação da TV Santa Maria. Mais de 100 personalidades passaram pelo Giornale e concederam belas entrevistas, que contribuíram com o histórico do programa e com os nossos telespectadores, através de suas trajetórias profissionais e experiências de vida. Como você pôde comprovar, um programa recheado de informações, conhecimento e entretenimento exibidos nos quatro blocos, empreendedorismo, direito, saúde e cultura. Este é o momento de agradecer a todos que, direta e indiretamente, contribuíram para o sucesso do programa. Em 2022, queremos fazer mais e melhor. Mesmo diante de um ano cheio de desafios, nos mantivemos firmes. Mesmo sabendo que este período impossibilitou encontros, fizemos questão de estar com você através da TV Santa Maria. Muita gente passou por aqui, pelo canal 19 da NET, lideranças empresariais, autoridades, personalidades e, é claro, a comunidade. Mostramos quem, de fato, faz a cidade andar. Obrigada a você que esteve conosco nos confiando informações, associando a sua marca e assistindo o nosso canal. Em 2022, nós da TV Santa Maria, queremos continuar com o mesmo compromisso, atender a sua expectativa, através da diversificada e qualificada programação, contando com o seu prestígio e a sua indispensável companhia. Que este Natal seja de luz, amor e união para todas as famílias. Que em 2022, possamos brilhar juntos e compartilhar grandes realizações. Vamos olhar em frente com esperança. Será um ano para quebrar barreiras, lutar pelo que se acredita e concretizar. Um brinde à vida e a você que nos acompanha sempre. Feliz Natal, feliz 2022. Saúde! Você assistiu Especial Fim de Ano e Jornal e Giovana Feliz. Oferecimento Complexo Hospitalar Astrogido de Azevedo. Imobiliária Praise, Companhia dos Bichos.